Olá, esse é um guia rápido de como ativar legendas nos vídeos do YouTube, bem simples. Clicamos no vídeo, vamos nos três pontinhos no canto superior direito da tela, legendas, e aqui você tem todas as opções que são ofertadas pelo editor. Há também aquelas que são criadas automaticamente, mas essas não são tão bem feitas. Sempre prefira por aquelas que são criadas pelo editor. Clicamos em português, e pronto, as legendas estão ativadas. Obrigado por assistirem, e nos vemos nas próximas Dante's Reviews.